Libera o homem, doutor, que o homem é trabalhador Só deu dois e foi pro samba, onde foi que ele errou O flagrante foi forjado, tudo por conta da cor Pobre preto no país, não tem vez, não tem valor Libera aí, libera o homem, doutor, que o homem é trabalhador Só deu dois e foi pro samba, onde foi que ele errou O flagrante foi forjado, tudo por conta da cor Pobre preto no país, não tem vez, não tem valor Não julgue, se conhecê-lo melhor Foi a rima de família, trabalhando ainda menor Onde tem mulher e filho e fé no homem lá do céu No samba foi defender, ganharam de comer e algum pro aluguel Não pode ser tratado como meliante Se nunca fez mal para o seu semelhante Tem no samba seu ofício, Deus que lhe deu dom Tudo bem que tem um vício, mas preto não tem Libera aí, libera o homem, doutor, que o homem é trabalhador Só deu dois e foi pro samba, onde foi que ele errou O flagrante foi forjado, tudo por conta da cor Pobre preto no país, não tem vez, não tem valor Não julgue, se conhecê-lo melhor Foi a rima de família, trabalhando ainda menor Hoje tem mulher e filho e fé no homem lá do céu No samba foi defender, ganharam de comer e algum pro aluguel Não pode ser tratado como meliante Se nunca fez mal para o seu semelhante Tem no samba seu ofício, Deus que lhe deu dom Tudo bem que tem um vício, mas preto não tem Sangue marrom Libera o homem, doutor, que o homem é trabalhador Só deu dois e foi pro samba, onde foi que ele errou O flagrante foi forjado, tudo por conta da cor Pobre preto no país, não tem vez, não tem valor Pobre preto no país, não tem vez, não tem valor Pobre preto no país, não tem vez, não tem valor Simbora, gente Aí, galera, é preciso defender a igualdade se perder a identidade É isso, Brasil